Muita gente dizendo o quanto amava a Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, né? Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse... Muito triste. E como é que eu continuo agora, depois disso? Achei que ele ia falar alguma coisa. O virtual consegue surpreender tudo isso.